do céu, acabou o treinamento, hora de ver o que você aprendeu Ah, vamos aqui, vamos fazer o pau comer já Tem muita gente no teto caixão, hein? Não é caixão, fala caixão, não fica feio Atenção, o K está se aproximando, avancem para a zona segura Caiu em cima Pulei, 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 pulei Pegue os inimigos antes que eles peguem você Já derrubei um embaixo Poxa, Loya, estou aqui desse lado Estou nessa casa, mas aqui o ativo Uma equipe inimiga está caçando você, não deixa Olha, estou bem longe de você Peraí, onde você está? Eu estou na Casa Verde aqui Cheguei na Casa Verde Ele é aqui dentro, cara Não, que eu já faço a caixa, Loya Mas tem que comprar aqui, ó Ixi, mano, a gente não tem compra aqui, ó Não tem compra aqui Inimigo entrando na área Cadê, vamos comprar lá Peraí, peraí, o que? Vant inimigo ativo Vant inimigo ativo Vant inimigo ativo Peraí, tem que estar junto, pô Peraí, pg bonito Peraí, pg bonito Foi só um arranhão Mas tem gás chegando Toma esse mosca, você foi sozinho, pô? Inimigo entrou na área Não, não fui sozinho, ele ia se pôr em frente Você foi sozinho Pode respirar Você despeçou os inimigos A gente chegou agora aqui Tô perseguindo o inimigo Boa noca Agora levanta e luta Caralho, cadê ele? A gente tá do resto Caralho, vai ficar um pouquinho Tá com medo, né? Aqui, 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 aqui Tá pinado, tá pinado É um tiro só No momento, indo pra sua direção Isso não é nada, vai dar certo Vai, caralho Granada, ele tá vindo lá Ai, que lindo, que lindo Tá ficando tão cedo aqui de novo Ah, Maria Caralho Tô embaixo aqui, padovando Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó O cara joga pra caralho, velho Que isso? Olá Ó, tá sozinho o... o cara, mano Pera, tô no elástico Pera, tô no elástico Vem no loadout Tô vindo no loadout, mas eu vou voltar pra ele Segura aí, padovando Segura aí, padovando Vou pegar a caixa aqui Não é não Segura aí, segura aí Segura aí, então eu vou voltar Ah, do... o centrado por cinco, maluco Vem, vai, mano Tem muita cara aí A caixa tá tranquila de pegar Só que ele volta Tá Embaixo da semicota Chega de mim Voltando, padovando Voltando Pegado Tô escutando um monte de cara aqui Vamo Ah, vai se esconder que ele caminou a pena Vendo paraquedas, mano O cara está bem na sua cola Não vem não, Elói Eu tô em cima, eu tô no teto Eu tô em cima Ah, 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 ah Tá meia, tá meia, tá meia Tem dois meados aqui Acabando o cuidado Não é dois meados não É três, Elói Olha, Elói Nossa, agora tem três Claro que tem três É, eu não... Eu escutou Eu não vi que você tava no teto da caixa Ele tava aqui dentro Não, eu não ia ficar parado aqui dentro Ferra, cara Parece que ele te matou eu não vi que você tava no telhado, porque ele tava dentro da casa, eu já tô mentindo ó, tô mentindo, lá da casa lá, claro que é da casa velha a estação de compra foi ajustada eu acho que é da cara o cara tá mirando me ajuda aqui cara, me ajuda aqui levando o tiro o cara tá na altura da o cara tá na altura da o cara tá na altura da continua eu vou renascer cuidado padeira penderro vai 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 nascer ainda respirando pareceu pra mim que a loi deixou o grupo deixa ele ele ficou irritadinho ele joga a concursão em mim, por isso que eu não consegui sair dali vem caia ai mano não parece ai não parece ai eu vou nem pegar os dados aqui pô aqui tem gente o cara não vai puxar tem dois na sua echada ai tem dois tem dois esse ai eu acho esse ai ia morrer tem uma raiva quando isso acontece né mano você vai pegar uma arma pega errado ah não é só você e eles acaba com isso eu to sem arma não sei como matar o cara mas o herói ta vindo será que a gente fica revivendo mas o herói ta vindo اغ inimigo entrando na a.o.o.oo.o subfogo hostil sub pestone ferreiro não aguentem Lançando Você ficou no top 20 Voltou